E nessa noite nós meditaremos, irmãos, em uma das profecias acerca da chegada do Messias, um texto muito especial e é quase que impossível um dos pastores não pregar nesse texto. O reverendo Robert já estava compartilhando comigo que o ano passado, ou o ano retrasado, ele pregou em Isaías 9 e hoje eu estarei também fazendo aqui a exposição. Isaías capítulo 9, dos versos 1 até o versículo de número 7. Embora o versículo mais conhecido talvez desse trecho seja o verso 6, nós trabalharemos com ele um pouco mais nessa noite, mas tem tantas lições importantes para nós aprendermos aqui nos demais versículos que eu peço que você esteja atento à palavra do Senhor. Deus quer nos instruir mais uma vez através dessa passagem. Isaías 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isaías 10, de 1 a 8. E o tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Oremos mais uma vez, irmãos, pai, queremos pedir a direção do Senhor nesta hora, a iluminação do teu Santo Espírito, para o teu servo expor essa passagem tão preciosa para nós, uma das profecias da chegada do Messias, das qualidades do nosso Senhor Jesus. Ilumina o teu povo também, os nossos irmãos que estão presentes aqui na tua casa, aqueles que nos acompanham em seus lares. Sabemos que hoje muitas famílias se reunirão para um tempo de ceia, de troca de presentes, mas nós não podemos fazer nada disso, sem antes reconhecermos que a razão do Natal é o Senhor Jesus, é aquele que encarnou-se e veio habitar entre nós, é aquele que se esvaziou da sua glória, que assumiu a figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o Senhor o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome. Por isso, ó Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, como eu disse antes mesmo da leitura, é uma passagem muito preciosa. Nós vemos aqui Deus usando o profeta Isaías, que tinha recebido a visão, e ele está profetizando, e os irmãos sabem disso, aproximadamente aí, em média, 600 anos antes do cumprimento dessa profecia. O Senhor, então, dá a Isaías, ele até recebe o apelido entre os profetas, que ele é o profeta messiânico. Porque você tem várias passagens em Isaías, que faz menção à pessoa de Jesus, a segunda pessoa da trindade. O contexto dessa passagem inicia no capítulo 7. Mas nós vemos que aqui, dentro daquela época, agora pensando a mensagem para aqueles destinatários, a questão ainda envolvia a maneira como as dez tribos do Reino do Norte haviam se apostatado do Senhor. Entre essas dez tribos, estavam as tribos de Zebulon e Naftali. Entre os filhos de Jacó, esses também eram seus filhos. E eles habitavam naquela região ali, próximo à Galiléia, próximo ao mar da Galiléia. E é interessante, quando nós começamos a comparar os textos com o Novo Testamento, vemos a riqueza e o cumprimento. E eu celebro isso muito, quando eu vejo a Palavra de Deus mostrando que, de fato, nós não estamos aqui celebrando um conto de fadas, nós não estamos aqui celebrando só uma data comercial, mas nós viemos aqui porque a Palavra de Deus fala da encarnação do verbo. E a Palavra de Deus não mente. Ela cumpre cabalmente aquilo pelo qual antigamente os profetas falaram. E hoje nós temos a Palavra revelada, que nos ensina acerca daquilo que devemos pregar, crer e ensinar. Por isso que esse texto começa falando, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Tente imaginar assim um lugar que está vivendo um período difícil. Dias cinzentos, dias assim de muitas sombras, de dor, de sofrimento. Naquela época, o contexto era o perigo iminente da Assíria, que estava para invadir as dez tribos do Reino do Norte. Mais tarde, Judá também vai experimentar o cativeiro babilônico. Sabemos, irmãos, pela história, que nunca mais o Reino do Norte foi restaurado. Nunca mais as dez tribos do Reino do Norte foram restauradas. Houve até um problema muito sério naquela região, porque vieram povos de outras regiões e criou-se ali um povo misto nessa região. E até os dias do Senhor Jesus, do Seu Ministério, aquele lugar passou a ser visto assim como um lugar não bom, porque ali havia uma mistura de povos, de raças. Então as pessoas quando falavam, de onde você é? Ah, você é da Galileia. Ih, Galileia não. Galileia é um lugar de povo misturado. E aí já havia uma discriminação em relação a esta região. O Senhor Jesus, quando inicia então o Seu Ministério Terreno nesta região, porque Ele veio de Nazaré, nós conhecemos a história, Jesus nasce em Belém. Depois, por orientação do Senhor, eles vão para o Egito, passam dois anos no Egito, mas quando eles regressam àquela terra, após a morte de Herodes, eles vão voltar para a sua terra. Eles voltam a viver em Nazaré. Mas agora, depois de tudo isso, após o batismo de Jesus, após a morte de João Batista, se você quiser conferir isso, você pode ler Mateus capítulo 4, Jesus vai para a região da Galileia, e vai morar em Cafarnaum, e é ali que Ele convoca e chama os seus discípulos. É interessante que o Senhor confunde mesmo as pessoas que se julgam alguma coisa, porque, de onde é que Ele vai constituir o seu colégio apostólico? Dos galileus. Daquela região que era discriminada, por causa daquela miscigenação de povos, de pessoas misturadas, então eles não viam com bons olhos aquela região, e Jesus então mostrando que é ali que eu vou começar o meu ministério, com pessoas excluídas, com pessoas iletradas, com pessoas que muitas vezes não são bem vistas pelos demais judeus. Os judeus não gostavam muito dessa região. É como se eles dissessem, olha, tem poucos judeus ali, e os que existem ali não são puros judeus, é um judeu meio misturado, um judeu assim, 50%, por causa da miscigenação, da influência daqueles povos. Mas ali também, queridos, era um local estratégico, geograficamente falando, porque povos passavam por ali, havia uma questão então muito estratégica, e eu creio que o nosso Senhor Jesus começa o seu ministério também ali, porque de fato, a salvação, ela veio dos judeus, ela veio inicialmente para a casa de Israel, mas ela viria de alcançar todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, todas as etnias. Então essa palavra, que o profeta está falando, há 600 anos, 600 anos antes de se cumprir, ainda aplicando para o contexto que eles estão vivendo ali, do iminente ataque da Assíria, e é só os irmãos conferirem isso no capítulo 8 aí de Isaías. Agora então ele diz que para essa terra que está obscura, para essa terra que está sofrendo, não continuará para sempre sendo assim, por isso que ele diz, não continuará a obscuridade, porque Deus nos primeiros tempos, tornou desprezível aquela terra, Zebulon, Naftali, aquela região foi totalmente desprezada, mas agora meus irmãos, nos últimos dias, na plenitude dos tempos, o Senhor vai tornar glorioso ao caminho do mar, por quê? Porque Jesus vai passar por aquele lugar, Jesus ele vai mudar aquele cenário, vidas serão transformadas, homens serão chamados para se tornarem pescadores de homens, famílias serão alcançadas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, porque esse é o ministério do Messias, é o ministério do nosso Senhor Jesus, e eu quero chamar a sua atenção agora, a partir do verso 2, para algumas questões que nós vivemos nos nossos dias atuais, e que eu olho para esse texto e aprendo também, diz aqui que o povo que andava em trevas, esse era o contexto daquela época, o povo andava em trevas, e hoje irmãos? O povo anda em trevas, mas nós que outrora estávamos nas trevas, nós fomos alcançados por essa maravilhosa luz, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, a luz de Cristo resplandeceu neles, nós fomos irmãos, segundo o apóstolo Paulo, transportado do império das trevas, do império das mortes, para o reino do filho do seu amor, nós vemos o Senhor Jesus mesmo declarando, eu sou a luz do mundo, e nesse texto, nessa profecia diz que um povo que estava andando nas trevas, na obscuridade, um povo que andava pelo vale da sombra da morte, agora vai ter contato com a luz, com a palavra de Deus, com a encarnação do verbo, conforme foi lido já nesta noite, eu gosto tanto de João capítulo 1, é interessante que naquele texto, o nome de Jesus não é mencionado, vocês perceberam, na leitura que o reverendo Robert foi conduzindo, fala do verbo, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, veio para o que era seu, seus não receberam, mas no último verso diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nós não estamos aqui nesta noite só, para cumprir um ritual litúrgico, ah, precisamos fazer este culto, está na liturgia da igreja, nós estamos aqui irmãos, porque nós sabemos qual é o verdadeiro sentido do Natal, nós sabemos, podemos, como eu já disse aqui na outra ocasião, podemos ter a festa, podemos ter a celebração, que vai acontecer em muitos lares, algumas horas depois deste culto, mas nós sabemos, porque nós estamos aqui, porque o povo que andava em trevas, viu grande luz, nós também estávamos nas trevas, e a luz foi até nós, e fomos resplandecendo agora, como luz, porque agora a palavra de Deus diz, eu e você, somos luz do mundo, e a luz de Cristo, precisa brilhar diante dos homens, para que os homens glorifiquem a Deus, através das obras, mas ele não para aí não irmãos, versículo 3 diz que, além dessa luz que resplandece nas trevas, outra coisa vai acontecer no meio do povo, isso acontece no povo, quando tem contato com Jesus, verso 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se diante deles, como se alegram na ceifa, e como exultam, quando repartem os despojos, então além da luz de Cristo, que brilha e ilumina a terra, a alegria do Senhor Jesus, também é anunciada, na mensagem do Natal, muitas pessoas estão por aí, tentando ser feliz, muitas pessoas estão tentando encontrar, alguma forma, alguma maneira, de experimentar a verdadeira alegria, mas como nós cantamos, o velho e conhecido cântico, a alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz, só tem aquele, de quem já conhece a Jesus, nós meus irmãos, podemos celebrar isto, algumas pessoas estão tristes aí, por conta do cancelamento, de alguns eventos, de algumas comemorações, de final de ano, a passagem do ano novo, e talvez possivelmente, a festa mais conhecida no Brasil, e no mundo, que é o carnaval, e eu sempre quando penso, naquela folia, naquele povo eufórico, na rua, eu lembro do Salmo 4, no Salmo 4, tem um versículo, que diz assim, mais alegria, me puseste no coração, do que a alegria deles, a nossa alegria irmãos, ela não consiste em circunstâncias, por isso nós podemos declarar, que a alegria do Senhor, é a nossa força, e esse texto então, diz que Ele, é a luz que resplandece nas trevas, Ele é aquele que traz alegria, para as pessoas que estão tristes, e fala aí, de dois momentos, que o povo certamente celebrava, que era no momento da ceifa, e no momento de repartir, os despojos, mas tem uma terceira coisa, Ele diz também, que não só é luz, no meio das trevas, não só é alegria, no meio do povo, mas é aquele que quebra o julgo, que estava pesando sobre eles, irmãos, lembra das palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, é claro que inicialmente, aquelas palavras, estão sendo dirigidas, para toda aquela carga religiosa, que os fariseus, haviam colocado, sobre o povo, nós gostamos muito, de ler aqueles versos, até para evangelizar um amigo, não está errado, mas o contexto ali, precisamos entender, era Jesus falando, olha, eu vim para aliviar vocês, dessa carga pesada, da religiosidade, farisaica, mas as palavras de Jesus, é muito por especiais ali, são muito especiais, melhor dizendo, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu, vos aliviarei, e ele fala o que, na sequência, tomai sobre vós, o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, o Senhor quer, que você substitua, saia de baixo, deste julgo, do pecado, o julgo, da escravidão, e você precisa agora, se submeter, ao Senhorinho de Cristo, o homem sozinho, não consegue quebrar, esse jumo, o homem sozinho, não consegue se libertar, das garras do pecado, que o separam de Deus, mas aqui nós vemos, então a palavra de Deus, o povo estava em trevas, viu grande luz, o povo estava triste, nas regiões da obscuridade, e a alegria, está agora presente, o povo que estava oprimido, e preso, tem o julgo quebrado, e agora fala até, de um contexto de guerra, de um contexto de luta, eu me lembro, de uma pregação, que eu aprendi, que eu assisti, melhor dizendo, numa noite como essa, num culto de Natal, e eu me lembro, dessa expressão aqui, do verso 5, porque toda bota, com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste, revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de páscoa ao fogo, já deve ter assistido, filmes de guerra, aqueles filmes, que você vê a roupa, a farda do soldado, toda suja, às vezes não só suja de lama, mas com sangue, nas suas próprias fardas, ao seu cotuno, ao seu rosto, e você fala, meu Deus, como é que vai ser, você pode estar lembrando, de algum desses filmes, que mostram, muito aquele soldado, que vai voltar, e que ele vai buscar alguém, que ele não volta para o campo, enquanto ele não traz, o último ferido, para o acampamento, esse contexto de guerra, de invasão, de destruição, diz agora o texto aqui, que quando, esse menino, que vai nascer, e que vai ser o Messias, e a esperança de Israel, vier, toda essa roupa, de guerra, toda essa bota, que está no tumulto, da batalha, tudo isso vai ser lançado, no fogo, isso vai ser queimado, será extinto, porque nós agora, vamos viver na presença, do príncipe da paz, irmãos, o Natal, é celebrar, a luz, de Jesus, o Natal, é celebrar, a alegria, de Jesus, o Natal, é celebrar, a libertação, de Jesus, ele quebra, o julgo, ele nos liberta, por isso que lá, João escrevendo, no Evangelho diz, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, se o filho, vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, nós só fomos escravos, um dia, não somos mais, somos servos, é claro, que a palavra escravo, para nós, ela ganha um outro sentido, eu não tenho problema, nenhum, de dizer, que eu sou escravo, de Jesus, mas ele é um senhor justo, ele me ama, e eu me submeto, a ele, a ideia aqui, de ser escravo, é que eu sou servo, e que a minha vontade, não existe, eu quero fazer a vontade, daquele que me chamou, daquele que manifestou, a sua graça, na minha vida, por isso então, irmãos, que eu fiz questão, de mostrar, essas outras verdades, antes de entrar, no verso 6, porque muitas vezes, a gente corre, para o verso 6, mas olha, quanta coisa linda, o Messias, o nosso Senhor Jesus, é aquele, que vai trazer luz, na região das trevas, e como nós, precisamos levar, essa luz, até o mundo, que está em trevas, o mundo, ainda, infelizmente, em muitos lugares, em muitos lares, por mais que a cidade, esteja enfeitada, por mais que a cidade, esteja iluminada, aos olhos de Deus, o mundo, jaz no maligno, a terra, está em trevas, mas a luz de Cristo, através das nossas vidas, através dos seus filhos, pode brilhar, neste mundo, viu, o mundo anda triste, não só por causa, da pandemia, tristeza, por perdas, de familiares, é um momento difícil, que a sociedade, está enfrentando, mas as pessoas, andam buscando, satisfazer a alegria, a gente observa, hoje, eu não sei como foi, o seu dia, o meu dia, foi um pouco corrido, e eu vendo, as pessoas pela rua, e as pessoas, em busca das coisas, e as pessoas, tentando de alguma forma, se alegrar, preencher o vazio do coração, e algumas, vão fazer isso, noite adentro, mas não entendem, que a verdadeira alegria, só é possível, na pessoa de Jesus, muitos estão presos, mesmo andando pela rua, dizendo, eu não sou preso de nada, eu não sou escravo de nada, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, ele pensa que é livre, mas ele está preso, debaixo de um jugo de morte, de escravidão, Jesus vem e nos liberta, e aí sim, mais uma vez, como já tinha acontecido, lá no capítulo 7, falando do sinal, de que a virgem, conceberia e daria a luz, a um filho, agora, mais uma vez, nós vemos Deus, usando o profeta Isaías, para falar, que um menino, nos nasceu, e eu sei que o texto, não está falando aqui, mas eu vou incluir, sem ferir a palavra, esse menino, que nos nasceu então, antes de ter essas qualidades, do seu nome, ele é a luz, que veio ao mundo, esse menino, que nos nasceu, ele é a alegria, que veio ao mundo, esse menino, que nos nasceu, ele é o libertador, do mundo, que quebra o jugo, e esse menino, que nos nasceu, e que o governo, está sobre os seus ombros, ou seja, ele governa, ele reina, ele é soberano, por isso que nós vemos, o versículo 7, dizendo, para que se aumente, o seu governo, e venha a paz, sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer, e o firmar, mediante o juízo, e a justiça, não lerei agora, mas quero fazer um convite a você, leia o salmo 2, já leram esse salmo, o salmo 2, mostra, os reis, rindo do Senhor, os reis da terra, zombando de Deus, mas vai chegar uma hora, que vai inverter essa situação, sabe quem é que vai rir? O Senhor dos senhores, o rei dos reis, rirá, dos reis da terra, infelizmente, os homens poderosos, do nosso mundo, se curvaram, diante de um vírus invisível, quem mandou isso irmãos? Quem produziu isso? O rei dos reis, o Senhor dos senhores, não importa, se a empresa, desses homens poderosos, estavam ganhando milhões, e milhões, nas bolsas de valores do mundo, bastou um ser invisível, entrar na história, e mudar tudo, por que? Para mostrar que eu e você, nós somos o que? Pó, nós não somos nada, mas o homem, acha que é alguma coisa, por isso que o salmista diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem lhe sai o Espírito, e eles pedem a salvação, nossa confiança, deve estar no Senhor, no rei dos reis, o governo, está sobre os seus ombros, e esse menino, então que nos nasceu, ele tem no seu nome, o nome que está sobre todo o nome, qualidades tremendas, e nós vamos caminhar agora, para a última parte da mensagem, olha que coisa linda, eu, só de ouvir isso aqui, isso já alegra o meu coração, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, se um dia você precisar explicar, para um amigo, para um amigo, quem é Jesus, o que significa, o nome de Jesus, claro que você conhecendo, a palavra de Deus, poderá discorrer outros textos, mas começa aqui, olha, o nome de Jesus, é aquele que é, o maravilhoso conselheiro, como é bom, nós temos esse conselheiro, disponível para nós, 24 horas por dia, nós pastores, que temos também, dentro das nossas funções, ministeriais, o papel de aconselhar, de ouvir, de ser instrumento, nas mãos de Deus, para levar uma palavra, ser bálsamo, muitas vezes, passar o bálsamo do Senhor, no coração das pessoas, como é importante isso, mas nós também, precisamos desse bálsamo, e Jesus está dizendo, lembrando de novo lá, de Mateus 11, 28, os versos seguintes, e achareis descanso, para as vossas almas, meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, quem tem sido o seu conselheiro, com quem você tem tomado conselhos, com o Senhor, com o maravilhoso conselheiro Jesus, o seu nome será, maravilhoso conselheiro, mas não para ele, o seu nome também é, Deus forte, para que não fique nenhuma sombra de dúvidas, que ele era 100% Deus, 100% homem, percebam irmãos, que no início do ministério de Jesus, ainda quando ele está ali, com os seus discípulos, nos primeiros momentos, nos primeiros milagres, os discípulos ficavam espantados, e de repente, os discípulos ficavam conversando entre si, quem é este, quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem, mas com o tempo, eles foram entendendo, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, ele é o Deus forte, o Deus que pode dar vista aos cegos, o Deus que fez os paralíticos andarem, que curou os leprosos, o Deus que pode ressuscitar, como a filha de Jairo, como Lázaro, é o Senhor que pega, aquelas mulheres da cidade de Naim, que está indo para o cemitério, levar o seu filho único, para ser enterrado, mas ali há o encontro da morte, com a vida, e o Senhor Jesus, toca naquele jovem, e diz, jovem, levanta, eu te ordeno, e restitui o filho para a sua mãe, esse menino que nos nasceu, e que nós celebramos o Natal, não é só maravilhoso conselheiro, não é só o Deus forte, mas é o Pai da eternidade, lá em Miqueias, diz que, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, para nós isso é um mistério, sempre será, nós podemos explicar, quantas vezes você passou pela classe de catecúminos, pela classe de integração, fez discipulado com alguém, estudou a palavra de Deus, e quer entender o mistério da trindade, como assim, como diz o Salmo 90, no verso 2, de eternidade, a eternidade, tu és Deus, como medir a eternidade, não tem como medir, como era esse lugar, tem gente que é curioso, tem gente que se pudesse, gostaria de saber, o que vem antes de Gênesis 1, 1, quando diz assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, mas e antes do princípio, onde era este lugar, na eternidade, e na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tinham comunhão perfeita, como sempre tiveram, da mesma glória, da mesma essência, do mesmo poder, mas na vontade soberana do Pai, dentro da economia divina, houve um propósito, para que um dia, o Filho, a segunda pessoa da trindade, fosse cumprir a missão, que havia confessado, lá no conselho da trindade, por isso, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, e já foi lido nessa noite, no princípio, o verbo estava com Deus, no princípio, era o verbo, e o verbo, era Deus, você vai ver, a descrição de Gênesis 1, e você fica vendo ali, como assim, mas ali parece que é só o Pai, não, mas aí você vê, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito pairava, sobre a face do abismo, onde é que está Jesus, onde é que está o Filho, mas você lê João capítulo 1 e diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, Ele é o Pai da eternidade, por isso que você e eu, devemos celebrar o Natal, com muita alegria, porque Ele é o seu maravilhoso conselheiro, porque Ele é o seu Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, mas por último, num tempo tão difícil, Ele é o príncipe da paz, Gosto muito, quando o Senhor Jesus mesmo declara, deixo-vos, a paz, a minha paz, vos dou, não vou lá dou, como o mundo, a dar, irmãos, esta é a paz de Cristo, justificados, pois, pela fé, qual é a primeira reação, que acontece conosco, tenhamos paz com Deus, em Cristo Jesus, na obra de Cristo na cruz, nós temos paz com Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração, o mundo anda buscando essa paz, é uma música antiga, é uma música antiga, vou até cantar, vou lá um pedacinho aqui, dizia assim, andam por aí, buscando tanto a paz, mas só em Cristo é que se pode encontrar, é só nele, a ONU faz um excelente trabalho, ONGs fazem excelentes trabalhos, para tentar promover a paz, nas nações, mas a ONU não vai conseguir, não precisamos com isso, denegrir essa instituição, mas somente o príncipe da paz, o Senhor Jesus, o menino que nos nasceu, este sim, pode trazer paz, porque o que é paz irmãos, é a ausência de guerra, claro que não, eu não sei se esse concurso existiu de fato, sempre os pregadores contam, e eu vou tomar emprestado, essa ilustração de novo, que diz que foi feito um concurso de pintura, onde dois pintores famosos, foram convidados para retratar a paz, o primeiro mais do que depressa, pegou a sua tela, pensou num céu lindo azul, e pensou e caprichou, e naquele céu azul, ele desenhou uma pombinha branca voando, e realmente as pessoas, quando olhavam aquela tela, falavam que paz, olha que céu azul, aquela pombinha branca voando, ai eu sinto paz, o outro pintor, parece que não entendeu, o enunciado que tinham passado para ele, ele desenhou um campo de guerra, um monte de soldados feridos pelo chão, árvores derrubadas, prédios todos cheios de tiro, e de repente assim, num tronco feio, um ninho de passarinho, e dentro do ninho, um passarinho, aí vem os especialistas, em interpretar a pintura, a arte, e falaram assim, esse aqui interpretou, verdadeiramente, o verdadeiro sentido da paz, ai os outros, não, não, é guerra, é tumulto, olha lá a pombinha branca, no céu azul, ele falou, pois é, essa é a paz externa, mas o outro conseguiu retratar, naquele ninho de passarinho, a paz interna, mesmo que eu esteja vivendo, num campo de guerra, mesmo que as circunstâncias ao meu redor, sejam difíceis, eu estou em paz, porque o príncipe da paz, cuida de mim, por isso querida igreja, celebrar o Natal, não é só cumprir, um calendário litúrgico da igreja, ou infelizmente, para muitos, apenas uma data comercial, onde você estreia uma roupa nova, onde você, vai comer comidas gostosas, daqui a pouco, quando você ganhará um presente novo, e dará um presente, o Natal, é Jesus, o Natal, é aquele menino, que nos nasceu, e que é a alegria, que é a luz, que é o libertador, que é o maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, que é o pai da eternidade, e que é o príncipe da paz, e que o governo, está sobre os seus ombros, quando você achar, que o mundo está à deriva, como muitas pessoas dizem, não se desespere, porque você sabe, que nós estamos servindo a um Deus, que reina soberanamente, nós cremos, que o nosso Senhor Jesus, já é rei, ele não reinará, ele já reina, nós estamos no seu reino, e nós devemos descansar, então, debaixo dessas verdades dos céus, um menino, nos nasceu, trouxe luz, trouxe alegria, trouxe libertação, quebrou o jugo, é o nosso maravilhoso conselheiro, é o nosso Deus forte e poderoso, é o pai da eternidade, e é o nosso príncipe da paz, vamos voltar para casa daqui a pouco, pensando nessas verdades, talvez hoje à noite, se lhe derem a oportunidade, para falar um trecho da Bíblia, na sua ceia natalina, na sua família, uma boa dica, abra no texto, que você foi edificado nessa noite, e diga, eu vou ler, a mensagem que eu ouvi, na minha igreja hoje, vamos abrir Isaías capítulo 9, e vamos meditar, nessa passagem, porque eu não sou, que detentor dessas verdades, o Espírito Santo, me ensinou, o reverendo Robert, já pregou, outros pastores, já pregaram, e vão pregar, e você certamente, já ouviu, muitas outras mensagens, nesse texto, e continuará, e se Deus permitir, daqui a um ano, você ouvirá novamente, e você vai ficar com o coração, cheio de alegria de novo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, está sendo lida, porque a palavra de Deus, está sendo pregada, e ela faz isso em nós mesmo, ela corrige, ela desmoesta, mas ela alegra o coração, ela nos dá gozo, ela é alimento para a nossa alma, louvado seja o nosso Deus, porque um menino, nos nasceu, um filho, se nos deu, o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Muito obrigado, por nos acompanhar, até o final desse vídeo, para receber mais reflexões, e ficar por dentro, dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir, as nossas redes sociais, que estão na descrição, alguns vídeos, aparecerão na tela, caso queira continuar, nos assistindo, abraço, e até a próxima.